Música Fala Cambada de Beiradeiros Meu nome é Raul Pomer e sou o dono deste canal Hoje é o vídeo de apresentação deste canal E é claro, tem algumas informações para eu passar para vocês Bom, meu nome é Raul Eu sou formado em administração de empresas Tenho algumas pós-graduações Sou mestre em administração e sou doutorando em administração atualmente Sou formando em ciências biológicas e também sou estudante de estatística Então tem bastante conteúdo para a gente conversar Bom, a ideia deste canal é falar sobre alguns assuntos científicos Fazer um pouco de divulgação E é claro, um pouco de diversão também Mostrar histórias engraçadas de campo Chamar alguns convidados especiais para vir participar do canal Para dividir um pouco do conhecimento que eles têm Vão ter vídeos sobre registros da história natural Alguns tópicos sobre a Amazônia Viagens que a gente faz aqui pelo Brasil Aventuras, pernoitos, acampamentos É claro, vão ter apresentações de artigos científicos também Eu vou escolher alguns artigos que a gente publica Outros de outros autores para apresentar Então é isso Agradeço a vocês se inscreverem, curtiram o canal E ativarem as notificações Valeu, até a próxima aventura E ativarem as notificações